Fala meu amigo concurseiro, estamos aqui de volta, minha amiga concurseira produzindo material para vocês, a galera estava pedindo material para os conselhos a gente fechou então os materiais para poder atender os conselhos regionais então, tem muito conselho regional aberto, muitos editais abertos no Brasil inteiro a gente aqui vai, a gente está até com a logo aqui do 5, da 5ª região que é DF Goiás, esse edital está prevendo vaga só para o DF Goiás mas, isso aqui também vale para o Crefono 1, vale para o Conselho Regional de Odontologia vale para o CRMV do Amapá, CRN2, Conselho de Odontologia todos os editais de conselho, a banca quadre que está pegando, certo? a banca, então está sendo a banca já tem um bom tempo, que é a banca dos conselhos conselhos federais e conselhos regionais, normalmente ela está pegando tudo e aí aqui o destaque que eu quero trazer para você é a gente ficar de olho então como é que está o nosso edital, alguns editais podem variar aqui eu vou olhar como base da 5ª região a gente vai resolver algumas questões, eu vou dar algumas dicas aqui a gente vai conversar um pouco aqui, resolver umas 4 questões aqui sobre esses conhecimentos complementares, tá? nosso foco aqui é justamente trabalhar os conhecimentos complementares nós temos o material então à disposição para vocês, para quem tiver interesse o link estará aqui embaixo, mas a ideia é que a gente dialogar um pouco sobre esses concursos, tá? ou sobre esses concursos de conselhos os concursos de conselhos normalmente são distribuídos em 3 etapas, tá? talvez você já até viu lá no seu edital ele é dividido, a prova é dividida em 3 etapas você tem, não vamos dizer etapas, vamos dizer partes, né? a prova é dividida em conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos, tá? normalmente, para os cargos de nível médio e alguns de nível superior a prova está trazendo ali a administração geral, arquivologia, administração pública no conhecimento complementar, normalmente todos eles eles vão cobrar pelo menos a parte de ética a 9784, 8429 normalmente eles vão trazer também ali ou constitucional ou administrativa aqui em conhecimentos complementares e lá em conhecimentos básicos está vindo muito normalmente português, informática e raciocínio lógico, tá? esse é o retrato em linhas gerais aí desses editais e aqui hoje a gente vai focar então nesses 20 pontos aqui desse edital do Crefono 5, Crefono 1 também e a maioria dos outros conselhos também são 20 questões que nós temos aqui 20 pontos, cada um tem peso 1 e a gente vai entender melhor e conversar melhor um pouco sobre esses assuntos, tá? a parte aqui do edital, então vamos expandir um pouco, tá? e já apresento aqui a capa do nosso material como eu disse, o link está aqui embaixo para quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá tem, eu mostro no link aqui embaixo da nossa plataforma eu mostro mais ou menos por dentro como é que está o material e aí pessoal, a parte de conhecimentos complementares você vai ter a parte de ética, tá? e alguns editais vão trazer ali o decreto 1171 outros não outros vão trazer só a parte conceitual mesmo é o caso do Crefono 5 e 1, tá? a lei 8.4.299784 então, processo administrativo e lei de improbidade está vindo em todos eles a lei 12.527 lei de acesso à informação e seu decreto também está presente em todos eles e alguns estão trazendo constitucional outro administrativo, como eu falei, tá? aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns tops vamos resolver algumas questões rapidinho aqui para já partidar uns toques de que forma a Banca Quadrics está cobrando esses pontos aqui, tá? principalmente os primeiros depois a gente grava um outro vídeo se vocês gostarem, né? já comenta e tal e a gente grava outros vídeos para poder ir acompanhando vocês, tá? Crefono 5, por exemplo a prova é em fevereiro então dá tempo de sobra para você estudar parte 1, parte 2 e 3 do seu edital aqui a gente vai dar ênfase sempre na parte 2, tá bom? então avançando aqui, pessoal e só antes de avançar fechando aqui o nosso material ele é todo esquematizado a ideia é pegar a legislação principalmente a legislação esquematizada destacar os pontos mais importantes ali, grifar e tal bateria de questões e mapas mentais esse foi o nosso material ele contempla isso aqui para vocês, tá joia? iniciando aqui uma das primeiras coisas que nós temos é o seguinte o edital do Crefono 5 por exemplo que eu estou me baseando aqui ele não trouxe o decreto 1171 como eu falei quando a Banca Quadrics ela não traz explicitamente o decreto o que ela está fazendo? ela está trazendo textos conceitos e para discutir a questão da diferença entre ética e moral então se a banca não traz o decreto ela vai então buscar a distinção ali, as principais características entre ética e moral então ela vai passar mais para uma discussão teórica algumas questões muitas vezes você nem precisa ter o conhecimento teórico para responder mas boa parte sim e é justamente nessa parte da diferença aqui, nesses detalhes da diferença entre ética e moral tá bom? essa aqui a prova trouxe para a gente agora no Cref 20 a dignidade de coruzelo eficaz a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público seja no exercício do cargo ou função ou fora deles já que refletirão o exercício da vocação do próprio poder estatal seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos isso aqui é um trechinho do código de ética do decreto lá 1171 tá? mas aqui essa questão você não precisava ter noção do que era o decreto lá para responder aqui ele vem e traz para a gente o seguinte acerca da ética no serviço público julgue o item perceba que a banca Quadrics já tem algum tempinho tem mais ou menos uns 3 anos que ela está trazendo questões de prova no formato CESP CBRASP de certo ou errado tá? a diferença é que aqui uma errada não vai descontar um ponto não vai anular uma correta vai descontar meio normalmente vai descontar meio ali tá? o edital normalmente vai discriminar de que forma ele vai fazer o desconto mas nunca é igual ao CBRASP tá? o desconto é menor então aqui o que ele trouxe para a gente a moral é influenciada por fatores sociais históricos não sendo admitidas diferenças entre os conceitos morais de um grupo para outro já que a moral é universal e absoluta tá? então aqui pessoal ele trouxe o conceito de moral ele trouxe características aqui do que é a moral para a gente poder entender se é isso mesmo aqui a gente teria que observar essas duas informações principalmente a moral ela é influenciada por fatores sociais históricos e aí não sendo admitidas diferenças entre os conceitos morais de um grupo para outro tá? então você tem um grupo aqui grupo 1 você tem aqui um grupo 2 a moral para o grupo 1 ela necessariamente tem que ser igual a moral para o grupo 2 eu não posso aceitar a diferença da moral né? vamos relembrar um pouco aí então tá pessoal? a ética a gente começa então olhando o conceito da ética então a ética basicamente ela pode ser entendida como sendo comportamento tá? comportamento e sendo um conjunto de valores morais né? então um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade tá? então a gente tem aqui um conjunto tá? de valores de valores valores morais tá? e a gente também falou que são princípios tá? podem ser vistos como um conjunto de princípios aqui ok? conjunto de princípios tá? a ética ela é objetiva e ocupa-se essencialmente do interesse coletivo ou seja ela abrange a coletividade tá? ela é universal ali né? e para alguns inclusive ela é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais tá? ainda né? a ética pode ser vista como algo né? voltado para reflexão algo geral né? algo mais amplo algo que na verdade é atemporal de certa forma tá? a gente pode pensar dessa maneira e levar isso pra prova já a moral aqui pessoal a moral já tá mais numa perspectiva que é agir de maneira ética tá? então aqui a moral pode ser vista por alguns autores como sendo agir de maneira ética maneira ética tá? agir de maneira ética ou seja está associada aos costumes costumes daquela região daquela localidade daquela sociedade ali então são costumes são regras tá? são regras particulares convenções estabelecidas para cada sociedade em determinada época por isso pessoal gravem isso aqui que é a informação talvez mais importante moral é mutável tá? mutável então aqui a gente tem uma situação que é a seguinte a moral por exemplo em 1940 né? algo era moralmente correto ou imoral nos anos 40 e talvez hoje em 2019 não seja mais imoral tá? porque aqui a perspectiva mudou o costume pode ter mudado então perceba que a moral é sei lá vamos pegar aí mais ou menos nesse período há anos e anos e anos atrás a mulher sei lá trabalhar era imoral há muitos anos atrás no período mais machista ainda né? a mulher não tinha os avanços que já conquistaram e que tem muito para conquistar ainda né? pensando aqui nessa perspectiva naquela época talvez né? era visto como imoral e hoje não hoje já tem um avanço nesse sentido ou seja os costumes mudaram aquela questão às vezes de determinada postura da pessoa ali para com a outra era talvez um ato moral imoral e hoje já não é mais tá? um determinado tipo de vestimenta era de um jeito e hoje já não é mais até 15 anos atrás talvez era de um jeito e hoje já tem um pensamento um pouco diferente ou seja aqui já mudou a forma então esse costume essa regra ela acompanha então o momento histórico tá? então o moral ela vai acompanhar as mudanças ali da sociedade enquanto que a ética ela se estabelece no campo da reflexão mais amplo ali certo? de maneira mais fixa tá? então a gente pode pensar que a moral se a ética é reflexão a moral então aqui seria ação tá? então vai estar associada a ação ok? então ética e moral são diferentes você tem que perceber aqui que quando a questão de prova compara as duas perceba que elas são diferentes e quando ela traz aqui a moral as questões as bancas adoram e a Quadrics gostam muito de fazer isso quando ela vem falando que a moral é rígida que não muda principalmente de uma sociedade pra outra de um grupo social pra outro você já pode marcar que tá errado tá? então no caso aqui nosso ela falou que é influenciada por fatores sociais históricos beleza? aí ele falou que não sendo admitidas diferenças entre os conceitos morais de um grupo ou seja pessoal a moral aqui pra esse grupo ela pode ser diferente da moral pra esse outro grupo tá? o grupo M1 e grupo M2 aqui tá? a moral aqui no Brasil provavelmente é diferente de muitas coisas aqui de comportamentos lá da Coreia do Norte por exemplo acaba sendo diferente porque o costume lá é outro e o costume nosso aqui é de outra forma tá? então aqui ele fala que a moral ela é universal e absoluta esse absoluto aqui já ficou estranho né? e quando ele fala que não é permitido a gente captar essas diferenças isso já invalida o item tá? isso acaba invalidando o item então o item está errado ok pessoal? então fique ligado porque a banca no Crefono 5 e Crefono 1 a banca ela não sinalizou o decreto então ela vai muitas vezes discutir essa parte mais conceitual de ética e moral e aí já fique de olho pra você não cair nessas pegadinhas aí da banca de tentar convencer você de que moral é imutável tá? que ela é absoluta moral é imutável tá bom? é mutável aliás né? tá bom? trouxe uma outra questão aqui essa questão 7 lá do nosso material aqui era a questão 1 do nosso material lá da nossa bateria de questões aqui a questão 7 lá do material e aí aqui pessoal a gente já tem uma questãozinha que ela tá trazendo aqui a lei do processo administrativo então 9784 então ela vem trazendo aqui três assertivas pra gente conferir então a primeira delas fala assim ó as normas básicas sobre o processo administrativo estabelecidas pela lei 9784 aplicam-se a órgãos dos poderes legislativo judiciário da união quando no desempenho de função administrativa então ele quer saber se isso tá expresso lá na lei 9784 aplicabilidade aplicação da lei 9784 que é a lei do processo administrativo federal ele quer saber justamente isso se há essa previsão lá na lei tá pessoal isso aqui de fato há ocorre sim o artigo primeiro quando a gente apega a lei o artigo primeiro o parágrafo primeiro lá ele já vem trazendo aonde nós vamos aplicar ali tá bom avançando aqui então o item aqui ó pessoal esse item ele tá correto tá bom o segundo aqui ele fala bem assim segundo a legislação vigente a administração pública está dispensada do princípio da segurança jurídica ou seja está dispensada do princípio da segurança jurídica porque é aplicado apenas em processos judiciais ou seja aqui tá dizendo que nos processos judiciais você usa você você respalda pelo princípio da segurança jurídica você você trabalha com o princípio da segurança jurídica ali ele vai estar inserido nesse contexto do processo judicial mas aqui a questão falou que no no processo da administração no âmbito da administração pública na na parte administrativa no processo administrativo a gente não trabalha com a segurança jurídica a gente não o princípio da segurança jurídica não tá contemplado aqui dentro tá pessoal isso está incorreto o princípio da segurança jurídica está em todo lugar então quando o item fala que tá dispensado eu até podia ter riscado essa parte aqui que a parte tá errada né o dispensado é que tá errado aqui tá a segurança jurídica ela está sim presente esse princípio ele está presente sim lá no hall tá a gente encontra isso onde né pessoal a gente vai encontrar isso lá no material quem adquiriu o material então na sua lei no seu material que você tá com ele aí abra a lei 9784 você vai perceber que isso tá lá no artigo segundo que ele fala que a administração pública obedecerá dentre outros os princípios da legalidade da finalidade motivação razoabilidade proporcionalidade moralidade ampla defesa contraditório e segurança jurídica tá interesse público e eficiência então tem que perceber a lei ela é bem de modo expresso lá no artigo segundo ela já fala que até aqui no processo administrativo a gente tem que estar observando a segurança jurídica tá bom o princípio da segurança jurídica então o item aqui está errado aí a gente passa para o terceiro nos processos administrativos serão observados entre outros os critérios de indicação dos pressupostos de fato de direito que determinarem a decisão tá então aqui ele tá dizendo o seguinte nos processos administrativos serão observados entre outros os critérios de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinem a decisão ou seja todo rigor todos os detalhes ali certo esse item aqui pessoal nós vamos encontrar ele aonde nós vamos encontrar ele lá no artigo segundo também tá fundamentação aqui é o artigo segundo tá artigo segundo se a gente for observar lá no inciso sétimo tá vai estar justamente isso aqui a banca copiou e colou a questão de que nos processos administrativos o que que a gente observa nos processos administrativos o que que serão assegurados ali então a banca copiou e colou aqui o inciso sétimo lá do artigo segundo com isso pessoal esse item aqui está correto o item 1 está correto e o item 2 está errado então o gabarito aqui vai ser somente 1 e 3 letra A ok então perceba que a banca que ela tentou explorar o artigo segundo beleza lá no material a gente indica qual que a banca costuma cobrar mais então quem tiver quem adquirir nosso material a gente destaca lá o que que a banca vai cobrar mais de cada lei de cada tópico que a gente vai estar trabalhando beleza aqui mais uma questão a questão 1 lá do material então só pra gente perceber aqui uma outra questão de processo administrativo disciplinar foi uma questão recente a questão da CODAB 2018 não tem muito tempo assim que a banca trouxe aqui pra gente essa questão a defesa a defesa por habilitado tecnicamente a defesa a gente está falando aqui de processo administrativo disciplinar ainda processo administrativo aqui a defesa por habilitado tecnicamente é requisito imprecedível a validade do processo administrativo disciplinar em homenagem a ampla defesa e ao contraditório então ele está falando bem assim a gente tem um processo administrativo e aí a realização da defesa certo por habilitado tecnicamente então aqui entenda-se de repente aqui o advogado tá então a defesa por advogado é requisito imprescindível a validade do processo administrativo disciplinar pessoal é muito comum a banca querer brincar com a gente aqui nessa parte do processo administrativo e confundir sua cabeça com o processo judiciário o processo judicial porque lá sim a presença do advogado em regra ela é obrigatória lá mas no processo administrativo a pessoa o administrado ali ele pode ele pode fazer sua própria defesa se assim ele 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 decidir tá então não há a obrigatoriedade do advogado ali acompanhando o processo administrativo disciplinar onde está isso pessoal lá no artigo terceiro tá artigo terceiro inciso quarto ele vem falar dessa questão que é facultado né facultado que o processo seja assistido por um advogado tá salvo né uma situação então que a lei é por meio de uma de força de lei que a lei venha falar não que nesse caso tem que ser mas a regra é que não tá a regra é que não há necessidade e a gente tem até uma súmula pessoal a súmula vinculante cinco ela fala que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende então a constituição tá no tocante essas questões da ampla defesa e o contraditório tá a súmula vinculante cinco ela reforça isso mas lá no artigo terceiro inciso quarto isso está bem destacado lá pra gente ok avançando aqui para mais uma questão agora falando de improbidade questão clássica aqui ó não dar publicidade aos atos oficiais constitui ato de improbidade administrativa ou seja você tem um ato oficial a lei está falando que tem que dar publicidade vou dar um exemplo licitação edital de licitação né não dar publicidade aos atos oficiais constitui ato de improbidade administrativa na verdade pessoal aqui ó é dar isso aqui acaba atentando contra os princípios né o item aqui ó quando ele fala quando você nega se o administrador aqui nega publicidade aos atos com certeza vai estar configurado improbidade administrativa até quando a gente estuda lá na constituição no artigo 37 quando a gente pega no direito administrativo aqui mesmo agora a pouco mesmo a gente pegou na lei do processo administrativo e na lei de improbidade a publicidade ela vai estar normalmente presente ali na maioria das situações então aqui ó falando aqui no caso de improbidade a gente tem que isso aqui atenta contra os princípios tá os princípios da administração pública certo aonde a gente encontra então algo falando mais ou menos isso aqui você vai encontrar lá no artigo 11 tá o artigo 11 vai falar justamente dos casos em que a gente atenta contra os princípios tá da administração pública os princípios constitucionais e isso vai ensejar então em ato de improbidade tá lembrando que improbidade não é crime de improbidade sim ato de improbidade administrativa então lá no inciso quarto vai estar falando que negar publicidade a atos oficiais isso atenta contra os princípios então e seja improbidade tá bom então realmente vai ser tipificado como improbidade né se o administrador aí negar dar publicidade aos atos oficiais ok então beleza avançando aqui pessoal a gente faz o convite então pra que você dê uma olhada lá no nosso material se você tiver interesse se não tudo bem tranquilo a gente está aqui pra colaborar com vocês a gente vai continuar postando aí a resolução de questões a gente vai pegar alguns tópicos aí do seu edital e resolver algumas questões pra agregar também na sua preparação né pra que você esteja cada vez mais preparado pra o seu concurso tá bom estamos à disposição um grande abraço valeu galera